E aí galera, beleza? Dória aqui tem mais vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aqui não com uma gameplay, só com uma conversa com vocês, com alguns avisos que eu preciso dar pra vocês, né? Então, o primeiro aviso é que... explicar mais ou menos o que tá acontecendo no canal semana passada. Eu tinha uma cachorra chamada Duda, certo? E ela morreu, acho que na sexta-feira, então eu tava meio... não tava muito bem semana passada pra ficar fazendo vídeo e tal, então eu trouxe só dois vídeos pro canal e tudo bem. Hoje, galera, era pra ter saído um vídeo de gameplay de Youtubers Live, só que o retardado mental foi gravar e esqueceu de colocar o áudio e aí eu fiquei com um vídeo sem áudio, um vídeo de uma hora por aí, sem áudio pra editar. E daí quando eu fui editar não tinha áudio e já não dava mais pra eu gravar outro, porque já era tarde e não ia dar pra sair hoje o vídeo, então vai sair amanhã, certo? Então, tudo bem? Basicamente é isso. Outra coisa é que, por favor, coloca nos comentários aí o que vocês querem ver no canal, porque eu tô muito sem ideia, galera, vocês não têm noção. Porque eu quero trazer alguns jogos novos e ver se eu faço algumas séries diferentes para o canal, além de Minecraft, né? Eu sei que o jogo que todo mundo do meu canal mais gosta é Minecraft, mas o mod, principalmente Pixelmon. O resto dos vídeos, ele tem views, assim, de alguns inscritos que acompanham basicamente todos os meus vídeos. Tem uma porcentagem de inscritos que acompanha só vídeos de Pixelmon, tem uma porcentagem bem pequena que acompanha só outros vídeos, E tem inscritos que acompanham todos os vídeos. Mas esse que acompanha todos os vídeos é uma quantidade bem pequena, então... Mas eu gosto de variar um pouco. Então eu sei que Pixelmon é uma coisa que eu não posso parar de trazer, e é uma coisa que eu não quero parar de trazer também, que é um mod que eu gosto muito. Outra coisa que eu quero perguntar pra vocês é que o server de Pixelmon que eu jogo no Minecraft, né? Essa série que a gente tem, Pixelmon Online Pirata, ele é pirata mesmo? Eu não sei. Todo mundo fica falando que tá dando um certo problema. Eu tô procurando em tudo, fucking qualquer, quanto é lugar, e não fala nada de como... Eu tentei baixar o Minecraft Pirata pra entrar no server, só que eu não consegui instalar o Pixelmon nele, porque eu já tenho uma ponta do Minecraft original. Daí eu fui usar na do Pirata, só que não tá abrindo o Pixelmon, então... Tá foda, mano. Mas então, se alguém tiver alguma resolução a esse negócio que precisa verificar o username da pessoa no Pixelmania... Pixelmania.co Pra quem quiser entrar no server. Então, valeu aí pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo. Foram só alguns avisos. Então, basicamente, resumindo todos os avisos. Semana passada não teve vídeo por causa da morte da minha cachorra, que me deixou bem triste, na verdade. Outro... O segundo aviso... É que... Eu tô sem ideia pra vocês... Não, na verdade eu vou falar no geral, mas não na ordem, né? Porque, na verdade, eu sei o que eu falei agora, nem a segunda. Eu tomei sem ideia, então podem mandar sugestões de jogos aí. E deem sugestões de séries, porque séries são muito legais. De Minecraft ou não, né? São bem da hora. É, não séries pra eu assistir, sim séries pra eu fazer, entendeu? É nóis. Muito obrigado mesmo, galera, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Muito obrigado pelos 3k de inscritos. Vocês são muito feras mesmo. Muito obrigado mesmo. E é isso. Pra quem... Tá assistindo... Ainda, né? Acho que... Tem alguém que tá assistindo ainda. Só faltava não ter ninguém. Mas é isso, basicamente é isso, galera. Muito obrigado mesmo por... Todo mundo que tá acompanhando o canal. Tamo junto. E falou! Falou!